Prepare-se. Vem aí. Primeira grande vaquejada da Fazenda Uruçul na Paraíba. Etapa do Campeonato Nacional Bordal Vaquejada. Uma mega estrutura. Uma boiada cem por cento mobral. Duzentos e cinquenta mil reais em prêmios. Cento e noventa mil reais da vaquejada e sessenta mil da Copa Eternale Easy. Uma vaquejada que vai entrar para a história. Localizadas margens da BR-230. De vinte e um a vinte e cinco de julho, a vaqueirama de todo o Brasil se encontra aqui. O maior espetáculo da vaquejada.